Moisés era muito mais do que um líder, ele era alguém que Deus chamava de amigo. Um homem imperfeito que tremia diante de seu chamado, mas ainda assim Deus o usou para libertar uma nação inteira. Quando o Senhor falava com ele, era como quem conversa face a face com um amigo. Pense nisso, o Criador do Universo escolheu caminhar lado a lado com um homem que um dia duvidou de si mesmo. Ele foi a voz de Deus para o povo perdido, o mediador das promessas divinas e o servo fiel que carregou o peso de uma geração nas costas. Moisés conheceu a glória de Deus no monte, mas também sentiu o peso de sua santidade no deserto. Ele foi humano, vulnerável, mas Deus o viu como um instrumento poderoso. Essa relação única nos lembra que Deus não busca perfeição, mas corações dispostos. E se Deus fez tudo isso por meio de Moisés, o que ele pode fazer por meio da sua vida, da minha vida? É sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Antes de continuar, eu gostaria de lhe pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum das nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. O relacionamento entre Deus e Moisés é algo que me inspira desde que eu era novo convertido. Quando comecei a ler as escrituras, percebi a intimidade que havia entre eles. Eu preciso confessar a você, eu sempre desejei. Moisés é para Deus várias coisas. E uma delas, a primeira que eu vou citar aqui, Deus via a Moisés como um amigo. Moisés era amigo de Deus. E nesse sentido, veja o que está escrito em Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. O Senhor falava com Moisés face a face. Veja o nível de intimidade. Falava com ele como quem fala com seu amigo. Eu e você precisamos estar neste lugar. Porque nesse lugar não existe confusão. E eu creio, esse lugar não é somente para Moisés. Porque Deus valoriza relacionamentos íntimos. Sim, em João 15, 15, o Senhor Jesus diz aos seus apóstolos que já não os chama mais de servo. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Em vez disso, o Senhor Jesus diz a ele, eu tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes disse. Amigos, intimidade, relacionamento. Não existe no relacionamento com Deus essa coisa de preferência. Tinha um pregador que eu gostava quando eu era novo convertido, que ele dizia que Deus tem os seus xodós. Que Deus tem aqueles especiais. Mas não acredito nisso. Não acredito definitivamente. Às vezes as pessoas até citam Pedro, Tiago e João. Jesus tinha uma preferência por eles. Ao meu ver, não é que Jesus tinha preferência por eles. É que eles se entregaram mais. Pelo menos é a minha percepção. Olhe para João, por exemplo. Ele reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Mas isso não era exclusivo para ele. Quem quisesse podia fazer isso. Acontece que os outros discípulos não se sentiam à vontade para fazer. A mesma coisa é no relacionamento com Deus. O lugar de oração, o lugar de intimidade está disponível para quem quiser. O Senhor Jesus já disse. Eu já não vos chamo de servos, mas de amigos. Mas quem de nós quer ter amizade com Ele? Nós fazemos muitas vezes questão da atenção de muitas pessoas. Na igreja, nos relacionamentos, na empresa, na família. Nos preocupamos muito com a opinião dos outros. Mas não existe muitas vezes esse mesmo zelo no relacionamento com Deus. Moisés não era perfeito, mas o Senhor o amava. A amizade com Deus, ela transforma a nossa visão de vida, a nossa perspectiva. Mas perceba, a amizade com Deus exige fé. Eu preciso acreditar nele. Amizade íntima, relacionamento íntimo existe que eu acredite no outro. Se eu não consigo confiar no Senhor, acreditar nele, me derramar nele, como eu vou ser amigo dele? Não é possível. Outra coisa que Moisés era para Deus, porta-voz. Deus o constituiu como seu porta-voz. Você vai falar em meu nome, você vai me representar, Moisés. E nesse sentido, veja o que está escrito em Êxodo 34, 5. Ali, o Senhor proclamou o seu nome, Senhor. Através da vida de Moisés, o Senhor Deus se tornava conhecido. E por que isso? Porque Moisés entregava a mensagem como o Senhor lhe havia dito. Moisés não entregava a mensagem por interesse seu, para ficar bem com alguém. Não, Moisés entregava a mensagem tal como Deus lhe mandava entregar. Ser porta-voz exige, ser porta-voz do Senhor Deus exige fidelidade à sua palavra. E nesse sentido, veja o que está escrito em 1 Coríntios 4, 2. O que se requer dos encarregados é que sejam fiéis. Veja o texto. O que se requer dos encarregados, dos despenseiros da fé, dos pregadores do Evangelho, é que sejam fiéis. Veja, ele não fala em performance. Ele não fala no espetáculo. Ele não fala na grandiosidade, no número de pessoas que você ou eu vamos impactar. Existe uma exigência. Que eles sejam fiéis. O Senhor Deus revela a sua vontade a mim e a você por meio da sua palavra. E nessa revelação, o que ele busca de mim e de você? Intimidade. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, o Senhor Deus nos aponta o caminho, dizendo, olha, quando isso acontecer, vocês me encontrarão. E quando é? Vocês me encontrarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É uma busca sem reservas. É um entregar-se completamente ao Senhor. Não é à toa que o Senhor Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Ele deve ocupar o primeiro lugar do nosso coração. Em nossa geração, a sensação que eu tenho é que Deus ocupa um lugar dentre tantos em nossa vida. Mas que Ele, em muitos casos, não é a prioridade. Deus usava Moisés como seu porta-voz. Porque primeiro, Moisés era amigo. Moisés era submisso. Moisés estava disposto a entregar a mensagem como ela tinha que ser entregue. E em terceiro lugar, Moisés era fiel. Deus o via como alguém fiel. E nesse sentido, veja o que está escrito em Números, capítulo 12, versículo 7. Ele é fiel em toda a minha casa. Moisés não foi sempre fiel. No sentido de, ele cometeu erros. Quando Deus o chamou, o vocacionou, ele nem queria muito ir. Ele deu desculpas. Enfim, levou o tempo até engrenar. Mas, o que eu percebo em Moisés é que ele era consistente em sua obediência. Não é à toa que esse texto de Números 12, 7 destaca que ele era fiel em toda a sua casa. Moisés tinha uma vida de obediência consistente. O que é que eu quero dizer? Ele tinha compromisso com a aliança que havia feito com Deus. Moisés não era inconstante no sentido de, ah, hoje eu me acordei me sentindo muito espiritual. Mas amanhã acordava com depressão espiritual. Ele não era esse tipo de pessoa. Que era guiado por suas emoções. Ele era guiado por sua fé. Assim como todo mundo, ele tinha sim seus dias ruins. Mas, nós observamos que ele lidava com esses dias em oração. Ele era fiel. Moisés era obediente à aliança. Mas, ser servo fiel do Senhor é mais valioso do que popularidade. Nós temos visto muitos escândalos na igreja. Coisas muito estranhas envolvendo grandes nomes da nação brasileira. E eu fico muito triste. De verdade. Porque a igreja é a coluna da verdade. Mas, há muitos líderes que estão transformando ela em alguma coisa que não é isso. Que não é a coluna da verdade. Muitas pessoas desencorajadas e tristes com a igreja. E, em muitos casos, não sem motivo. A postura de Moisés, a forma como ele se comporta no seu relacionamento com Deus, deve ser uma inspiração para mim e para você. Ele era fiel. Moisés não se preocupava no sentido de ter a aprovação do povo ou não. Mas, é importante dizer que Moisés amava o povo. Por que é que eu digo isso? Porque, muitas vezes, no desejo, no afã de ser fiel, nós acabamos nos tornando fariseus legalistas. E achando que só nós amamos a Deus. E não era assim que ele se comportava. Moisés amava a Deus. Ele era fiel a Deus. Mas, ele amava o povo. Um exemplo disso é que quando Deus decidiu destruir o povo. Disse, eu vou matar todo mundo, Moisés. Vou recomeçar em vocês. Só vocês, seus filhos, vão entrar na terra. Ele disse, não faça isso, Senhor. O que dirão as outras nações? E ele apresenta a Deus uma oração de intercessão. E Deus poupa o povo. O resultado é que, por causa da dureza do coração do povo, Moisés ficou irritado e feriu a pedra quando deveria tocar. E aqueles por quem ele intercedeu acabaram sendo a causa de ele mesmo não entrar na terra prometida. Moisés é um grande exemplo de alguém que ama a Deus e ama o povo de Deus. Então, quando eu digo ser fiel a Deus, não é ser fiel se isolando. É ser fiel a Deus em relacionamento com o povo de Deus, amando o povo de Deus. Mas é muito importante que nós não busquemos a aprovação das pessoas no sentido de desejar mais a popularidade do que o relacionamento com Jesus. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Veja o que ele diz. Em seu ministério, o objetivo principal do apóstolo Paulo não era ser popular, não era o número de seguidores, era ser fiel a mensagem. Entende? Deus confia tarefas grandes a corações humildes. Sim. Deus confia tarefas grandes a corações humildes. O que eu e você não podemos perder de vista é a fidelidade e o relacionamento com o Senhor Jesus. A vida de Moisés seja para mim e para você um exemplo de fidelidade e perseverança. Que nós possamos ser fiéis a mensagem. Que nós possamos nos entregar. Que nós possamos ser amigos de Deus. Que nós possamos buscar ao Senhor e que Ele seja o nosso maior anseio. Vamos orar? Deus confia tarefas grandes a corações humildes. Vem do Teu Espírito. Senhor Jesus, que possamos refletir a humildade e coragem de Moisés, mas com os olhos fixos em Ti, o autor e consumador da nossa fé. Queremos proclamar a Tua Palavra com fidelidade, vivendo como luz em meio às trevas e compartilhando as boas novas do Teu reino. Pai Santo, molda-nos como líderes segundo o Teu coração que caminhem à dependência da Tua força. Usa-nos para glorificar Teu nome, assim como o fizeste através de Moisés. Em nome de Jesus nós oramos crendo. Amém. O Jesus e a Bíblia mantido também com a sua ajuda. Considere ser um membro do canal ou envia a sua oferta usando o pix que aparece na tela. Parte da sua oferta será enviada para a missão Portas Abertas e o Instituto Agosivas. E a você, que já é nosso mantenedor, muito obrigado. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários e se você quer saber por que Jesus morreu na cruz, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Fiel a Ti, Senhor. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.